O presidente do Tribunal de Contas do Acre, Conselheiro Cristóvão Messias, recebeu na manhã desta quarta-feira 26 a visita da coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Acre, Procuradora de Justiça Rita de Cássia, para tratar da parceria entre o TCE Acre e o Ministério Público do Acre quanto à realização de um curso de defesa civil para os municípios no que se refere ao enfrentamento de eventos extremos. Participaram também da reunião o diretor de Auditoria Financeira e Orçamentária do TCE Acre, Geo Bessa, e assessora ministerial do Ministério Público, Luciana Virginia Quintela. Nós vamos encaminhar o termo de cooperação para o Tribunal de Contas com relação a esse curso internacional de capacitação em proteção e defesa civil, que visa a preparação para essas situações de desastres, de eventos extremos, que a gente está vendo que cada vez é mais recorrente. Então as cidades têm que ter suas defesas civis devidamente estruturadas e preparadas para qualquer desastre. É esta a intenção. É melhor não precisar, mas se precisar tem que estar apta a atender a população para prevenir danos materiais e danos à vida das pessoas. Vamos fazer uma parceria, Tribunal de Contas e a Coordenadoria do Meio Ambiente. Inclusive em agosto teremos aqui um curso de defesa civil, que as cidades devem estar preparadas para alguma ocorrência em suas localidades referente à defesa civil. Então é uma parceria muito importante. Nós estamos aqui no Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, de mão dadas para esse encontro. Legenda Adriana Zanotto